Então pessoal, isso é uma palhaçada dessa banda que vem lá na casa do caralho Querer fazer graça aqui em Portão Eles vão ter que voltar e cantar aqui Senão nós vamos ter que interditar o hotel, eles não vão sair daí Eu vou mandar a polícia civil prender eles aí Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez, vamos falar da banda Bond do Forró Prefeito da cidade de Portão, no Pará Acabou ameaçando Juliana Bond e toda a equipe Se não subisse no palco, iria aprender geral E essa notícia vem repercutindo demais nas redes sociais Tomando grandes repercussões E eu vou mostrar para vocês tudo o que foi que aconteceu Fique neste vídeo até o final para você entender tudo Mas antes do meu dia, o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, sem sombra de dúvidas Se teve uma notícia que repercutiu nessas últimas horas no meio do forró Foi essa notícia da banda Bond do Forró Isso porque a banda iria se apresentar na cidade de Portão, no Pará Porém acabou que rolou uma confusão muito grande ali Entre todos os integrantes e o prefeito da cidade Na verdade, a banda chegou a se apresentar depois que o prefeito subiu no palco E acabou fazendo um discurso meio que muito revoltado O que acontece rapaziada? Eu acredito que seja ali uma festa de padroeiro da cidade E aí a banda Bond do Forró estava no hotel para se apresentar Porém, por questões ali, ninguém sabe que foi de logística Ou pela questão mesmo do horário de outras bandas se apresentar Teve um atraso com a banda Bond do Forró E aí a banda meio que não queria mais subir no palco Foi aí que o prefeito pegou o microfone ali E em cima do palco mesmo acabou fazendo um discurso Bastante revoltado com a situação E falou que se caso a banda não subisse no palco Iria prender geral Antes mesmo de eu mostrar o vídeo do prefeito E o pronunciamento de DJ maluco Eu gostaria de ler aqui algumas informações que saíram Em alguns sites para vocês E aqui rapaziada no site Roma News fala assim Prefeito do Pará diz que vai mandar prender integrantes do Bond do Forró Após banda se recusar a tocar Durante as comemorações de aniversário do município de Portel Na ilha do Marajó A banda Bond do Forró teria se recusado A fazer o show que estava previsto para a noite Dessa terça-feira 25 Por conta de um atraso com o horário da apresentação Após o ocorrido, o prefeito da cidade, Paulo Ferreira Se revoltou diante da situação E foi ao palco criticar a atitude da banda No palco, o prefeito afirma que a banda se recusa a cantar Devido ao horário extrapolado Entre aspas Isso é uma palhaçada dessa banda Que vem querer fazer graça aqui em Portel Eles vão ter que voltar a cantar Ou vão nos mandar a polícia civil prender eles Isso é uma extorsão contra a população Fechou aspas Falou o prefeito Após todo esse caso DJ Maluco acabou se pronunciando Mas também vou mostrar alguns dos comentários dele Mas enfim, veja o que foi que o prefeito da cidade falou Boa noite É o seguinte A banda Bond do Forró Está dizendo que não quer cantar Porque extrapolou o horário Que estava previsto Então pessoal Isso é uma palhaçada Dessa banda que vem lá na casa do caralho Querer fazer graça aqui em Portel Eles vão ter que voltar e cantar aqui Senão nós vamos ter que interditar o hotel Eles não vão sair daí Eu vou mandar a polícia civil prender eles aí Isso aí é uma extorsão contra a população Querendo fazer graça aqui em Portel Está dentro do horário Tinha programação nossa Beleza Se houve algum erro Mas eles tem que vir cantar Tem uma hora, meia hora, duas horas Tem que vir tocar aqui sim Ora Eu queria que a polícia viesse para cá Polícia militar, guarda municipal E pedir nosso delegado da polícia civil Prender esses vagas Que aqui, meu irmão Ninguém está aqui para brincar Se nós trouxemos esses caras para cá É preciso apresentar o show deles Entendendo? Ninguém está brincando aqui de fazer graça não Então, fica as minhas palavras aqui Desejar um bom aniversário para o Portel Nós temos artistas aqui Mas ninguém vai arredar o pé Se essa banda não vier cantar aqui para nós Obrigado Pois é, rapaziada Como vocês viram aí O prefeito da cidade Bastante revoltado com essa situação Eu só achei que ele deveria mais fritar um pouco das palavras ali E chamar a galera de vagabundo e tal Porque assim, tem muitos músicos ali Que não tem nada a ver com essa situação E é o que tinha que resolver entre ele ali E o empresário da banda E aí o perfil cabueta lá no Instagram Acabou postando esse vídeo E o perfil do bonde do forró também acabou indo lá E comentando falando assim Isso é mentira Uma praça cheia de crianças E o show com duas horas de atraso Apenas queríamos Cumpriram o horário E ele incitando o povo à violência Continuando Outras pessoas comentam assim Cara, eu não sei o que houve Mas não custa nada a banda se apresentar Pois já estava lá na cidade Que é tão pequena E o bonde do forró acabou O resto desse comentário Desse cara falando assim Com duas horas de atraso E um voo de 50 mil reais Para pagar Caso atrasasse Foi isso que ele quis falar Meio que se atrasasse Teria que pagar 50 mil reais De passagem E após tudo isso DJ Maluco acabou se pronunciando Através de um vídeo E meio que zoando ali O prefeito da cidade Falando que ele só ficou revoltado Porque Juliana Bond E nem as dançarinas Foram até a casa dele Alô galera de Portel O prefeito mentiu pra vocês Procura o contrato Que vocês vão ver Entendeu Eu acho que ele ficou com raiva Porque quando a gente chegou em Portel Depois de a gente ter esperado Três dias pra fazer o show da cidade Ele chegou lá E queria um momento Com a Juliana e as dançarinas Na casa dele Convidou Insistiu Dizendo que tinha presente E elas meninas não foram Claro Não foram Entendeu Até porque o prefeito é casado Chegou lá Ficou fazendo questão Inclusive Que agradecer a primeira dama Que foi a única Que ficou a favor da banda Dizendo que tinha calma A banda tem razão O contrato tem contrato E ele ficou lá Se alterando Será é por isso Que o prefeito ficou com raiva Prefeito O senhor gritou E incentivou violência Numa praça cheia de criança Porém A gente vai retribuir pra você Com música Que é o que nós sabemos fazer Há 30 anos E vai ser mais ou menos assim O prefeito de Portel Queria ver a Juliana Com o xerinho Com o xerinho Queria ao menos um momento Com ela Com o xerinho Com o xerinho Pois é rapaziada Como vocês viram É de G maluco Se pronunciando Sobre essa situação Muito complicado Tudo isso Mas e você O que é que acha mesmo Deixe aqui embaixo Nos comentários Pois o seu comentário Ele é super importante Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Mostrando pra vocês Essa grande treta Envolvendo a banda Bond do forró E o prefeito Da cidade de Portel Mas deixe aqui embaixo Comentários na sua opinião Quem tem razão Nesse caso A banda Bond do forró Ou o prefeito da cidade Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Um abraço E até o que é momento